E aí galera, tudo bem? Hoje vamos começar aí uma nova série de vídeos relacionados à Política Nacional de Atenção Básica ou aí conhecido como PNAB. Ela é regulamentada pela portaria número 2436 de 2017, tá? Então é uma série de vídeos que vamos começar hoje sobre essa portaria, né, essa regulamentação e que é muito importante aí para quem está estudando, para quem quer saber mais, quer conhecer mais sobre como que é feita aí a Política Nacional. Então aí abrange todo o Brasil relacionado à Atenção Básica ou seja, onde todos os municípios devem observar essa portaria ou essa política, como você preferir. Então vamos começar. Algumas coisas aqui, algumas informações importantes antes de nós começarmos de fato a entrar aí nos vídeos. Primeiro, é uma portaria extensa. Então eu não vou conseguir fazer em um, dois vídeos falar sobre essa lei. Então eu peço muita atenção de vocês e assim, uma paciência bem grande, tá? Relacionada a isso. Por quê, gente? Se cai essa portaria, pode cair muita coisa, tá? Então, importante. Mas eu posso dar uma informação bem interessante para você. Não é um bicho de sete cabeças, tá? Então vem comigo que você vai aprender mais. A Imenta, né? Que é onde você vai, lá no cantinho direito quando você olha a lei, que ela se chama de Imenta, né? Que é o, digamos, o resumo sobre o assunto. Ela fala que aprova a Política Nacional de Atenção Básica estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do SUS. Então, por quê, gente? Porque já havia anteriormente uma outra política nacional. Agora, essa de 2017, ela está revisando de acordo com o anseio de muitas entidades. Enfim, havia uma necessidade de uma revisão. Então, a palavra-chave que eu dou para você relacionada a essa portaria é revisão, tá? Então, ela está revisando aí os feitos e as coisas que precisavam ser melhoradas no âmbito do SUS, tá? No âmbito, necessariamente, da atenção básica. Como eu falei também, acabei falando antes de passar essa informação, é que ela está em consonância com diversas disposições legais. Ou seja, não é uma portaria que está fora da lei do SUS. Não, na verdade, as duas, às vezes, falam sobre até a mesma coisa, tá? Então, gente, ela... Por ela estar, assim, digamos, ligada e está em consonância com as demais disposições legais, então, vai ser muita coisa aqui que você vai ouvir hoje que você já pode e deve ter ouvido anteriormente em outros vídeos, enfim. Não tem problema. Às vezes, eles repetem mesmo, tá? Não ligue para isso, não. Não é falha nossa e não é falha deles. É a forma como a gente faz legislação aqui no Brasil, tá? Então, vamos lá. Vamos começar já, depois dessa parte de introdução, falar sobre a nossa própria portaria, tá? Através do artigo 1º, que diz que Esta portaria aprova a Política Nacional de Atenção Básica, que é o PNAB, com vista à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes no âmbito do SUS, estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica na Rede de Atenção à Saúde, o RAS. Então, gente, como eu também falei anteriormente, o objetivo dessa portaria é fazer uma revisão de tudo que tem sido feito no âmbito do SUS, mas aonde necessariamente, gente? No componente Atenção Básica. Então, hoje nós vamos falar só sobre Atenção Básica, tá? E ela está ligada a um outro lugar, que é a Rede de Atenção à Saúde, RAS. Então, toda vez que você ouve falar sobre RAS, você está ouvindo falar sobre Rede de Atenção à Saúde. O parágrafo único que fala sobre esse artigo 1º, diz que Olha só que informação, assim, primordial, gente, para a nossa aula. Quando ele regula sobre Atenção Básica, é sobre Atenção Primária de Saúde ou é Atenção Básica? Qual é a dos dois? Não tem essa distinção. São os dois. Então, por que, gente? Quando a gente fala sobre Atenção Básica, a gente fala sobre a entrada das pessoas para a saúde. Ou seja, o setor primário da saúde. Então, muitas pessoas falam, muitos segmentos falam em relação à Atenção Primária Saúde. E isso é a mesma coisa que falar sobre Atenção Básica. Basicamente é isso. E os dois, tá? Eles estão disciplinados por essa política e devem ser observados, tá? O artigo 2º fala que Atenção Básica é... Olha, definindo sobre a questão da Atenção Básica. Definição, anotem, gente, por favor. O que é Atenção Básica? Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, tá? Desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada. Realizada com uma equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Então, gente, Atenção Básica é cuidar de tudo que envolve a saúde. Tudo que envolve para recuperação, para prevenção, enfim, reabilitação. Todos esses verbos que eu comentei com você aqui é responsabilidade de Atenção Básica, tá? Através de equipes multiprofissionais. Então, não é só o médico que está responsável por isso. É o técnico em saúde, é o auxiliar em saúde, é o assistente de... Auxiliar de saúde bucal, é o enfermeiro, obviamente, é o dentista. Então, todas essas pessoas que são focadas aí em trabalhar na Atenção Básica, elas são responsáveis pela reabilitação, pelo diagnóstico, proteção, enfim, todas as coisas relacionadas à saúde, tá? O parágrafo primeiro diz que a Atenção Básica será a principal porta de entrada. Gente, anotem isso. A Atenção Básica é igual à porta de entrada. A Atenção Básica é igual à porta de entrada. Setor primário, tá? E Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. Então, é onde você vai agendar as coisas, enfim, e é onde você vai marcar consultas, verificar problemas, as suas reabilitações, aonde que é, gente, na Atenção Básica. Parágrafo segundo diz que a Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com as suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. Então, gente, aqui já temos preconizado mais um princípio do SUS, né? Que é o princípio da integralidade, onde as pessoas vão ser atendidas de maneira integral em todos os aspectos, tá? Independente do tipo de doença, se ela é grave, se ela é leve, a Atenção Básica atende, tá? E é onde as pessoas entram. E aqui tem a questão da gratuidade, tá? Que isso é um princípio também muito básico e não está expressamente falado sobre isso, mas que ele é inerente ao sistema único de saúde. E também, gente, pode ser rico. Ah, o cara tem dinheiro e quer ser atendido pelo SUS? Beleza, gente. Ele pode ser atendido pelo SUS. Não pode ser impedido, tá? Aí que tem a questão do princípio da universalidade. E, por fim, aqui, considerando determinantes e condicionantes de saúde. O que é determinante e condicionantes de saúde, Gustavo? Aonde está isso, gente? Esse aqui está na lei do SUS, tá? E eu peço aí a sua atenção para que você possa aí assistir a playlist da lei do SUS, que está no meu canal, que ela é muito importante. E aí, nos primeiros vídeos, falam sobre os fatores condicionantes e determinantes aí da saúde. Parágrafo terceiro. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça, cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras. Gente, aqui é o princípio da igualdade. Todos devem ser tratados de maneira igual. O princípio constitucional. Não é porque você tem uma orientação, um pensamento, uma orientação pessoal relacionada a determinado pensamento, que afasta aquele grupo de pessoas da sua vida, que na rede de atenção básica você deve fazer o mesmo. Não! Não pode fazer o mesmo. Na verdade, pelo contrário. Você deve atender as pessoas de maneira igual, independentemente do pensamento dela. Pode aparecer uma pessoa, não sei, qualquer tipo de pessoa. Quero até evitar ficar dando exemplos de pessoas que, às vezes, é um assunto complicado. As pessoas podem se sentir ofendidas. Mas, independentemente de como a pessoa é em si, nós, como operadores da saúde, nós devemos atender as pessoas de maneira igual, da maneira mais educada, daquela maneira onde o serviço público está sendo atendido de maneira firme, eficiente, adequada. Parágrafo 4º. Para o cumprimento do previsto do parágrafo 3º, que eu falei sobre o princípio da igualdade, serão adotadas estratégias que permitam minimizar desigualdades e iniquidades, de modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação, de maneira que impactem na autonomia e na situação de saúde, tá? Então, aí vai ter políticas, estratégias que fazem com que essas pessoas possam vir, sim, a ter acesso à saúde, tá? Porque muitas pessoas ficam acanhadas, ficam constrangidas, e acabam não entrando num posto de saúde que tem pessoas preconceituosas e que acabam atrapalhando aí no trabalho, na saúde dessa pessoa, ou seja, impede ela de ter um princípio constitucional, constitucionalmente protegido, tá? De início é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente vai continuar, espero mesmo que vocês tenham essa paciência, aproveite que eu tenho certeza, gente, que vai ser uma aventura e vai ser um tempo aí despendido, mas vai ser um tempo muito bom, onde você vai aprender muitas coisas, tá? Curta o vídeo, comente aí, tira suas dúvidas, tá? Aproveite os outros vídeos do canal, caso você é novo, tá? Por aqui. E aí tá aí meus contatos aí pra quem é, pra quem tá fazendo pra gente comunitário de saúde ou a gente em endemias e quer um material de 100 questões por 10 reais. Beleza, gente? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!